É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia de estarmos no Santuário de Deus, para recebermos a Santa Ceia do Senhor Jesus na nossa vida, que tem poder em nós e garante-nos a vitória de uma vida nova. Jesus disse assim, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não terá parte comigo. Ou seja, para ser igreja, precisa ser ar, precisa estar assentado à mesa do Cordeiro de Deus. Para ser do corpo de Cristo, aquele pedaço do pão que representa uma parte do corpo de Cristo, precisa estar conectado a você. Um corpo só é corpo quando todos os membros estão ligados e irrigados pelo mesmo sangue. Da mesma forma, nós como igreja, só somos igreja se estivermos na igreja. Só somos corpo de Cristo se estivermos ligados ao corpo. E com o sangue de Jesus irrigando o nosso corpo, cada membro desse corpo da igreja. Uma mão fora do corpo não é um corpo, é apenas uma mão decepada. Uma mão no corpo, ligada ao corpo, sendo irrigada pelo sangue daquele corpo, faz parte do corpo. É muito importante a gente entender isso. O apóstolo Paulo falou assim, como é que vocês vão entender de coisas espirituais que você não enxerga com olhos humanos, se as coisas naturais vocês não buscam entender? Para entender as coisas espirituais, você precisa entender o básico das coisas naturais. Estou te contando sobre esse óbvio para você, para mim, para todos nós, que se referem a um membro do corpo, fora do corpo. Para você entender que você fora do santuário, você sem receber a santa ceia todos os domingos, não é igreja. Só a igreja é quem está ligada ao corpo. Só a igreja é quem é fiel ao seu Senhor. É muito importante entender isso. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Unigênito significa o único da espécie. Só Jesus era Filho de Deus. Para que todo aquele que em Jesus crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo todo. E por causa desse amor pelo mundo, por toda a humanidade, Ele escolheu enviar Jesus, o seu único Filho até então. Jesus veio ao mundo para cumprir a sua missão. Se entregar na cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que verdadeiramente se tornar um cristão, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, então não pereça mais, não sofra mais. Pelo contrário, tenha vida eterna. Desfrute de uma vida que não tem fim, que começa aqui na terra e se perpetua para sempre no céu. É muito importante quando a gente entende essas coisas, porque a gente começa a ver o sentido da nossa vida. A palavra pecado significa errar o alvo. E o alvo da nossa vida é Cristo. A gente só consegue ser filho do Deus vivo seguindo a Cristo, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Ninguém vai a Deus Pai senão por meio de Jesus Cristo, que é chamado o caminho, a verdade e a vida. Então, são verdades incontestáveis da palavra de Deus, que quando praticadas na nossa fé, na nossa rotina espiritual, geram frutos de vida e de paz. Está entendendo? Domingo no santuário, para receber a santa ceia, receber a força da vida de Deus em mim e em você, é inegociável. E nós estamos num período assim, que se faz ainda mais necessário, se é que existe algum período que não é necessário, porque nós não somos merecedores da santa ceia. Nenhum de nós. Todos pecamos. E destituídos fomos da glória de Deus. Está escrito assim na palavra de Deus. Todos nós somos pecadores. Santo é só Jesus. Então, a santa ceia não é para os merecedores, porque só Jesus merece. Mais ninguém. A santa ceia é para os necessitados, e que têm humildade de reconhecer a necessidade que tem de Jesus na vida. Então, a santa ceia, ela é a pulsão da vida de Deus em nós. É a força que nos sustenta de pé na vida. E nós estamos nesse período que sempre é necessário a santa ceia. Mas agora, especialmente, mais ainda, por causa do período da quaresma. É um período de muitos ataques espirituais. por causa do jejum que nós estamos fazendo rumo à Sexta-feira da Paixão, que é um jejum de batalha espiritual muito forte. E a ceia, ela é, assim, essencial. Insubstituível. Ela é santa, ela é vida, ela é força, ela é graça, ela é poder na nossa vida. Então, hoje, muitos irmãos que estão na fé da Sexta-feira da Paixão vão para o santuário e já vão cumprir o seu propósito. Para não vacilar, para não deixar com que o inimigo tenha a oportunidade de tentar você, fazendo você perder seu foco, fazendo você gastar seu voto e depois você ficar numa situação apertada, sem saber o que fazer para conseguir chegar ao Monte Manaim na Sexta-feira da Paixão. Vigie. Vigie, antecipe o inimigo. É muito importante, sabe, essa firmeza da nossa fé, é esse foco no que nós devemos fazer em cada tempo que Deus abre um portal de poder dos céus na nossa vida. Sexta-feira é o dia dos grandes milagres de Deus no Monte Manaim, especialmente o dia do milagre, o dia da cura. Porque é o dia, o único dia no ano que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. É a Sexta-feira da Paixão de Cristo. E esse poder você pode tocar e possuir para a sua vida no Monte Manaim. É muito forte. É madrugada e nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te agradeço por mais um dia que o Senhor fez. Hoje é domingo, dia santo, dia de estarmos no santuário recebendo a santa ceia do Senhor Jesus que tem poder na nossa vida e nos garante a vitória de uma nova vida. Obrigada, meu Pai, pelo reino dos céus, pela salvação. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor cuida de nós. Eu oro e abençoo esta pessoa que comigo ora nesta madrugada e te busca de todo o coração. Ó Deus, profetiza um domingo de felicidade, de força, de paz, de vitória na vida dela, dentro do santuário, neste dia, neste domingo maravilhoso. e tomo posse, meu Deus, de mais uma semana que começa hoje, regada das Tuas bênçãos, do Teu favor. Consagro a Ti mais um dia do nosso jejum e Te agradeço, meu Deus, porque é grande a nossa expectativa da Sexta-feira da Paixão no Monte Manaim e eu sei que grandes coisas o Senhor fará na vida do Teu povo naquele santo lugar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus abençoe imensamente você e toda a sua família também. Um feliz domingo para você. Paz e luz para você. Deus, olha para a minha fé aqui no Monte Manaim Vim buscar o meu milagre Tem dado tudo errado até aqui Já não posso mais resistir tanta dor e sofrimento Por isso, Pai Vim buscar Vim buscar de Ti Milagre Deus Milagre Deus vai fazer Milagre Deus vai fazer Milagre Deus vai fazer Na minha vida A minha vida Nem Manaim Nem Manaim Nem Manaim Minha fé me trouxe aqui Meu milagre eu vi buscar Pois sei que Deus minha vida vai mudar Milagre Deus vai fazer Milagre Deus vai fazer Na minha vida em Manaim Milagre Deus vai fazer Milagre Deus vai fazer Na minha vida em Manaim Milagre Deus vai fazer Milagre Deus vai fazer Na minha vida em Manaim Milagre Deus vai fazer 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 Vim para mim